Olá, eu sou a professora Tata Martins, seja bem vinda ao meu canal. Fizeram uma perguntinha aí no meu vídeo falando sobre, que eu estou falando sobre a matrícula de Etec. Estou cursando o ensino médio e passei, fui convocado para fazer a minha matrícula para o ensino técnico. Eu posso largar, deixar o ensino médio? A resposta é não, não pode. O aluno para poder estar cursando o ensino técnico, ele tem que ter concluído o ensino médio ou então estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio, ok? Então, dentro desse processo, por que isso? Mesmo que o aluno tenha feito sua matrícula no ensino técnico, tenha sido um ótimo aluno, tenha tido boas notas, ele só terá o certificado da conclusão do curso a partir do momento que entregar o certificado do ensino médio e o histórico escolar, ok? Então, não pode deixar o ensino médio. Para você que está estudando o ensino médio, não pode deixar o ensino médio para fazer somente o ensino técnico, tá? Para quem já fez o ensino médio, não tem problema, faça só o ensino técnico, mas para quem está cursando o ensino médio, não pode deixar de concluir o ensino médio, tá bom? Desejo a você sorte e sucesso. Ah, e deixa aqui sua perguntinha, sugestões para novos vídeos, para eu poder fazer esse vídeo especialmente para você.